Galera, olha só, a gente tá aqui na Afonso Pena, olha esse gol, que massa. Surpresa, depois eu mostro a mecânica. Agora você me conta uma coisa que eu não tô lembrando. Pisa lá na saída. Oi? Pisa lá na saída. Sim, sim. Mas só pra mim saber, ele é 1.6, 1.8, eu não lembro mais, cara. Ah, ele é 1.9, mas ele é o bloco 1.8 aumentado com 1.9. 1.6? 1.6. 1.6 é 1.9. Pô, depois vamos passar o V-Box nele, pra ver que ele tá fazendo 0 a 100, 100 a 200. Caramba, cara. Tá muito bom, velho. A turbina tá fria, demora pra encher. Ou a turbina é mais quente e a gente mais rápido. Ô, mas tá muito bom. O que que é isso? Tá crescendo rápido, né? Hã? Tá crescendo rápido, né? Tá muito bom. Mas a turbina é fria, ela vai, você vê que ela vai esquentar, ela vai empurrar mais. Ou e o ABS funcionando direitinho. O carcão caiu feio aqui, ó. É, você escuta até o módulo, né? Que é a normal. Aham. Funciona certinho, cara. Caramba, já ficou muito bom. O carro tá pesado, tá pedindo um peso maior, né? Aham. Tá vendo? Não tô precisando muito, eu passei ele, tá vendo? Tá lá no quarto, tá ligado na reserva. E ele tá no alto. Tá no alto. É o E95, né? Aham. É, 5% de gasolina pra poder ir nesse tempo, pegar mais tarde de manhã. Esse 5% seria pódio ou gasolina comum mesmo? Pode, eu uso pódio. Pódio, né? Mas era comum também deu certo. Cara, ficou muito legal, cara. Aí 180 não tapa ali, a gente pisou ali. Isso que eu tô vindo na fria. Mas se arrancar certinho, jogou a primeira, pra segunda, pra terceira, ele embarou muito mais rápido. É que se assim, você foi com cautela, você foi, esperou, trocou de marcha certinho. Pra não forçar a coroa e pinhão, a cora e final ali. Sim, sim. Troquinho com cautela. Cara, que brinquedo legal, hein, cara. Olha, vai pro Toto Reset, acho que semana que vem. O Dino? O Toto Reset. Não vem o que vai passar. Ai, cara, a embreagem é foda. É, é, é. O Toto Disque de carbono é. É tipo, é uma embreagem Racer, né? É. Ó, vai ter uma terceira, por exemplo. Vamos ver, vai. Funda o pé pra nós. Vamos ver o poder dele, ó. O que que é isso? Tá muito bom. Cara, a quarta dele, parece que empurra mais que a terceira, né? É a hora que a turbina pega, né? A quarta parece que empurra mais que a terceira, é um absurdo. Que barbaridade, rapaz. Juro por Deus, parece que esse carro anda mais que tudo os áudios que eu já peguei na minha. Os RS6, tudo. Juro por Deus. Juro por Deus, Icaro. Hã? O que que é que você colocou o negócio que você pegou? É a bolsa que eu liguei outro. É que se eu tirar o bolsa... Ah, você colocou no... Olha, rapaz, que massa! Como é que o que a gente tá falando? O que a gente tá falando? Tá falando do booster. Ah, a pressão máxima é 1,61 de pico, porque é a noite, né? 1,6 de pico, temperatura de óleo, de ar, de motor, pressão de combustível, pressão de óleo, temperatura certinho o carro, somzinho funcionando, multimídia, kit duas vias, e com airbag, galera, com airbag e ABS, tudo funcionando. Tudo funcionando. Tudo funcionando. Cara, não vem entrar na... Depois a gente faz um vídeo mais caprichado dele, mas é só pra mostrar pro pessoal mesmo. Eu tô vendo o Dino lá pra você ver depois. Legal. Cara, muito bacana.